Um, dois, três! 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 E a minha adolescência, não vou ser mal criado. Ah, mas perante, tem paciência de ver também com o povo dela. Não é dos espíritos que estão assinados, mas não quer ninguém ligar. Eu vou-te trazer um saco de pavas de rolas e um copal de cigarros lá para o Marqués. É, tem que ir lá a ser uma festa bela e vai ter uma grande bunda. E a gente vai fazer uma pessoa que dá para a família toda. Vão para casa das pelas pessoas que se antelecesam. Faz as espalha prontos para o que é a nossa presente. Os dona faça pouco, senão eu fico embaraçado. Por favor, venha-me o truque e não é da minha escola. Pau chão! Pau chão! Pau chão! Pau chão! Fica tudo na esquerda. Pau chão! Brasil! Pau chão! Pau chão! É, começou a avançar! Pau chão! Fica tudo na esquerda. É cá, a pista do direito eles dizem, Mas amanhã à noite ele voltou a marcar O maldito do Pajão nunca me deixa parar Nós estamos mais descansados porque não tenho havido tantos leões Amanhã somos obrigados a sofrer outra vez a que eu sofrer um Até me estou a detener, fica-se a ver da verdade A tornar a sofrer crianças da qualidade Ó José, é cá vou escrever uma carta à minha raparinha Eu também gostava de o fazer, mas fiquei com as flexões e fiquei com dor de barriga Ora, então sinta-te aí que eu sinto-me aqui A, B, C, D Minha querida fatinha Cá me encontrei escrevendo Minha linda punguinha Está frio de morroi É para ti, é para ti esta catinha e cá na posse escassei Há quem me disse uma coisinha para poder a cacete Eu vou ser troteiro e vou tocar na charanga Eu cá, vou ser a cozinheiro Eu a que vou fazer a mar Estou sentado no palhão Estou sentado no palhão Fico a saber que até me doi o cu Pois hoje em que fui para palhão Não andava suíde nem cru Estou sentado no palhão 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 Sou amigo, sou cheiro e é mesmo disparado Pois eu, com muito conteúdo, só vou ter retratos Também o nosso capitão, ele gosta muito de mim Pois é que é o cara de cão que vai para a puta que vai Nós temos de trabalhar, não há pouca brincadeira Lutas de ensaiar para os Jornalmentos Estavam aí aqueles desgraçados, até me sigo de mal Para serem apresentados ao campeão pelo ensaio-geral Fim de mostrar-lhe instante, que a mexer ninguém o veja Ah, mas que estou aí se passar a água aos meus cabareiros Fala de falar e presta banho a atenção É, e como é que é bom que soar quantos a gente se mexerá? Fim! Em frente deste mundo todo, juramos com armas em punho Queremos ir ao povo via tristio Juramos com a nossa bandeira Proana a pó de banda que Juramos com fé Não faltar ao pó nem ao café Irões da terra e dos mares Ser amigso, mas que o ódio Grande santo, que tu vejo Bem, que conheço, muita beijo O passe é que tu pode ser Se um vinho não tiver azeite Passe aí no meu coração Palavra da salvação A... 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 Ah, não tem falta marcar, ouve alguém que nunca vai dar, que nunca me deixa parar. Meu capitão e sargento, eu vos digo na sua voz. O 25 e o 26, eu já não aguento, melhor eu não vou te importar. Eu vou te dar a mesma opinião, porque estás falando a verdade. E eu como capitão, vou-te fazer a vontade. Ou seja, os dois chegam cá. Então, a gente passa agora 20. A gente vai se virar com vocês, isso pode ser, gente. Então, eu cá só fico com muita garacinho, onde a receita é espelhante e é pelo óculos do óculos. Vos acertos. E eu agora vou fazer o grande pedido, mas é para ir para a guarda fiscal. Está cheio de malice. E também vou aproveitar. Mas é cá, boa tá, polícia para todos poderem lutar. Mas se pudermos seguirmos para a guarda, não é que os vão se ter? Ah, que posso ter, porque lhe é razão, mas é cá vou pôr a minha ideia em que vou. Sabes, né, quando eu jogo lá já estou de lutar, não é que eu vou dar para o malhão. Ah, que eu vou lá já, sabe que eu vou para o malhão. Ah, que eu vou lá já, que eu vou lá já, que eu vou lá já. Ah, que eu vou lá já, que eu vou lá já. Ah, que eu vou lá já, que eu vou lá já. E eu, não vou para a casa, sem ter acabado a alíquota. Chego, agora vou ao final desta. A nossa brincadeira vai ser. Mas vou ao final desta. Quando chega a despedida, da vontade de chorar, a deslumbrida ou querida, o tempo está a se afastar. Vamos para o outro salão, até tão bem como temos, levamos a tradição. Doutor aonde não sei. Jardim e cantamos e temos de dar. Trago o gravado do meu coração, que o tais mais boniza que eu olhar no dia. Tão simples tristeza, mas sim, a alegria. 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 Tens lá de espera, oh cantiga, que um dia me batizou Recebo esta critica, cumpri o que te deixou É de tentar, duvidar no final, leva o deparado no meu coração Tu tens mais feliz é que o raio a morrer, não se desistir ou ensinar o dia Já vem me cansado, me damos de dar ao plano, leva o meu lado Tu tens mais feliz é que o raio a morrer, não se desistir ou ensinar o dia O raio a morrer, não se desistir ou ensinar o dia